Seguimos com informações agora da região de Ponta Porão, um caso chocante foi registrado nesse final de semana. Dois corpos foram furtados do cemitério da cidade e uma terceira cova de uma criança foi revirada. A violação dos túmulos foi descoberta pelo vigia do local. Nós vamos ao vivo com João Rocha, que traz mais informações que casos sinistros, hein, João? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Jacqueline. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV MS Record. De fato, um caso macabro que aconteceu neste final de semana, no sábado, na madrugada de sábado, na cidade de Ponta Porão, no cemitério São Vicente de Paula, que fica no município de Ponta Porão, onde dois corpos foram furtados de um bebê e de uma adolescente de 12 anos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, três túmulos foram violados. E desses túmulos foram retirados dois corpos, o desse bebê e de uma adolescente de 12 anos, que havia sido sepultado há cerca de 15 dias. O vigia do cemitério foi quem descobriu os túmulos abertos e informou a polícia. A guarda municipal e a polícia militar estiveram no local, acionaram a polícia civil para que iniciasse as investigações. O cemitério de Ponta Porão, ele não conta com o circuito interno de segurança para monitorar o local. E a administração, ela identificou os corpos e informou a família sobre o ocorrido. Em nota oficial, o prefeito de Ponta Porão, ele determinou a abertura de uma investigação para avaliar a conduta do vigia. E também registrou o boletim de ocorrência na polícia civil, que está investigando esse caso como sendo destruição, subtração e ocultação de cadáver. Jaclyn, é com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigada, João, pelas informações. Então, ainda não existem esses suspeitos, né? Mas as informações continuam e continuam sendo investigadas. E nós temos, inclusive, a entrevista, né, do delegado responsável pelo caso. Vamos assistir. As investigações foram iniciadas, foram realizadas inúmeras diligências, pessoas foram ouvidas, estamos aguardando alguns resultados da perícia. Há uma linha de investigação. Esperamos que, o mais breve possível, possamos ter um desfecho positivo, indiciando e prendendo suspeitos, recuperando as restrutivas para poder trazer tranquilidade novamente para as famílias. Gente, é uma situação, né, de dor para as famílias. Imagina só, um bebê e uma criança, né, e ainda um adolescente. São crianças que estavam enterradas, tiveram toda essa violação. Não sabemos se é uma... São crianças que morreram há pouco tempo, mas a gente sabe que, independentemente disso, a família sofre pela morte, é um luto, e ainda ter os corpos revirados, realmente, é uma situação bastante complicada. Então, a gente continua acompanhando esse caso.